Música Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. E este é o tema da 5ª Conferência Estadual das Cidades, aberta pelo governador Tarso Genro na Fiergs. No pronunciamento, o governador defendeu uma reestruturação do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Essa reestruturação, ela tem uma dimensão política exponencial. Não é de graça que nos últimos dois anos houve, aqui no nosso país, uma batalha que está em curso ainda para desconstituir a esfera da política democrática, para esvaziar as instituições do Estado e para reduzir a importância da política na equação, na solução, na estruturação dos grandes projetos públicos. Durante três dias, mais de mil delegados municipais, autoridades e representantes de movimentos sociais vão discutir as políticas de habitação implantadas no país. O secretário da Habitação e Saneamento, Marcel Frizon, falou da importância de obras de mobilidade urbana nas grandes cidades. As distâncias das grandes cidades, a concentração urbana desordenada, a falta de planejamento, a industrialização que o país teve, de forma também desorganizada, a exclusão social, que geraram essas consequências. E é por isso que o trabalhador hoje, muitas vezes, na cidade de São Paulo, pode demorar até quatro horas para se deslocar, a cidade de Porto Alegre pode chegar duas horas de deslocamento, que é só local de trabalho. A cidade de Porto Alegre pode chegar duas horas de deslocamento,